Olá, estamos de volta para mais um encontro e o objetivo é utilizar o que a gente já aprendeu de indução finita na resolução de problemas. Então é o que a gente vai fazer nesse encontro, continuar utilizando o que a gente sabe para resolver problemas. O tema dessa aula é sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci é uma sequência de números que tem uma construção muito peculiar. Olha, esta sequência tem como primeiro termo o 1. Eu vou representar esses números da sequência de Fibonacci pela letra F. Então quando eu escrever F1, eu estou querendo simbolizar o primeiro termo desta sequência. O segundo termo desta sequência também é 1. E essa sequência é construída da seguinte forma. Se você pega um número de Fibonacci qualquer e soma ao seu sucessor, o resultado dessa soma passa a ser o sucessor do sucessor. Então, nessa construção, o F3 será obtido através da soma de F1 com F2. Então o F3 é 2. O F4, por sua vez, é a soma do F2 com F3. E o resultado é 3. O F5 vem da soma de F3 com F4. Então F5 vale 5. Da mesma forma, o F6 vale 8. E assim por diante. Bom, existe uma fórmula fechada para esta sequência de números. Não convém aqui no momento mostrar de onde vem essa fórmula, porque isso é um assunto que sai do estudo de recorrências e a gente pretende fazer isso futuramente. Então, no momento, o que eu quero é provar que esta fórmula fechada, que eu vou te apresentar em alguns instantes, provar que de fato essa fórmula fechada funciona para calcular qualquer número de Fibonacci. O que é uma fórmula fechada? É uma fórmula que, nesse caso aqui, como eu estou lidando com uma recorrência, se eu quiser calcular o centésimo número de Fibonacci, eu vou ter que ir construindo a sequência até lá. Porque o cálculo do centésimo número, utilizando essa regra que se chama recorrência, precisaria do valor do 99º, número de Fibonacci, e do 98º. Mas, para saber esses dois, eu preciso do 97º, do 96º e assim por diante. Então, é inevitável que, por esse processo, eu tenha que ir construindo toda a sequência até chegar ao centésimo termo. Já quando a gente tem uma fórmula fechada, essa fórmula fechada permite que a gente vá direto no centésimo termo. Vai ser uma expressão que depende de N, e eu vou trocar esse N por 100. E aí, essa fórmula vai me dar o centésimo termo da sequência, sem que eu tenha que calcular os seus antecedentes, os seus antecessores. Essa é a fórmula fechada que produz os números da sequência de Fibonacci. A princípio, olhando para essa expressão, meio assustadora, a gente duvida, parece esquisito que uma expressão com raiz de 5, e frações, e potências em N, que essa fórmula, de fato, produza para a gente o 1, o 1, depois o 2, depois o 3. Parece esquisito que, se eu colocar o 6 lá no lugar do N, o resultado dessa conta seja 8. Então, a gente vai tentar provar que isso funciona usando a indução finita. Eu vou testar a nossa fórmula fechada na base, mas aqui eu tenho que tomar um cuidado, tem uma novidade que a gente ainda não viu, que é o seguinte, como cada termo depende de dois anteriores e não de um anterior, a minha base vai ter que ser constituída pelos dois primeiros. E lá na hora da hipótese de indução, a minha hipótese vai ter que falar de um certo K, vai ter que garantir o funcionamento dessa fórmula para um inteiro K, e para um inteiro K mais 1, para que eu possa usar esse fato, na verdade, esses dois fatos, a validade para K, e a validade para K mais 1, para que eu possa usar essas duas hipóteses para demonstrar que funciona para K mais 2. Então, eu vou começar testando isso para a nossa base. Então, vamos verificar se isso funciona. Para calcular o F de 1 por esta fórmula, eu tenho que trocar o N por 1. Então, essa conta ficará com o denominador aqui preservado. Graças a esse expoente 1, o que vai aparecer lá em cima, de fato, é 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Nota que esse menos na frente da fração vai trocar os sinais de tudo que tiver neste numerador. Então, esse 1 com esse menos 1, eles vão se cancelar. E aqui, isso vai virar um mais raiz de 5. Portanto, eu terei raiz de 5 mais raiz de 5. Raiz de 5 mais raiz de 5 é 2 raiz de 5. Só que isso está dividido por 2. Portanto, esse numerador vira raiz de 5. E aqui eu tenho raiz de 5 também. Então, para o primeiro termo, funcionou. Essa fórmula estranha deu para a gente o número 1. Vamos ver se funciona agora para o segundo termo. Para isso, a gente vai agora trocar o N lá na fórmula por 2. Então, colocando 2 aqui, eu preciso tomar cuidado e lembrar que esse 1 mais raiz de 5 é um produto notável, é um binômio. Quando a gente eleva ao quadrado, ele se transforma em um trinômio. Vai ficar 1 mais 2 vezes a raiz de 5 mais 5, tudo isso sobre 4, que é o quadrado desse 2, menos, agora nós vamos fazer o quadrado do outro parênteses. Isso vai ficar 1 menos 2 raiz de 5, similar ao anterior, só troca o sinal do termo do meio. E aqui, de novo, 4. E esse denominador aqui não mexe, continua a raiz de 5. Então, de novo, o que vai acontecer aqui? Esse 1 e menos 1 serão cancelados. 5 com menos 5 também. E aí eu vou ter 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Isso vai dar 4 raiz de 5. Só que esse 4 raiz de 5 está dividido por 4. Então, vai dar raiz de 5 no numerador e raiz de 5 no denominador. Portanto, a fórmula funciona para F2. Então, a nossa base está garantida. Vamos passar agora para a próxima etapa da nossa indução. Conforme nós combinamos, a nossa hipótese de indução fará menção à validade da fórmula para cá e para cá mais 1. E eu vou ter que mostrar que essa dupla validade faz com que valha também para cá mais 2. Então, o que a gente sabe a priori é que se eu somar FK com FK mais 1, isso necessariamente vai dar o Fibonacci que ocupa a posição K mais 2. Isso é verdade na sequência de Fibonacci. O que a hipótese de indução me garante é que eu posso trocar esse FK pela fórmula respectiva e esse FK mais 1 pela fórmula, mas não me garante que funcione para FK mais 2. É isso que eu vou tentar mostrar aqui. Bom, o FK pode ser trocado então por essa expressão aqui. É a mesma que a gente usou agora há pouco, só que o expoente igual a K. aqui era a raiz de 5. Agora eu vou reescrever o FK mais 1 usando a fórmula fechada. Portanto, lá no expoente N eu vou botar K mais 1 aqui o denominador continua sendo raiz de 5. E essa conta aqui vai me dar o FK mais 2. Bom, como eu tenho tudo aqui no mesmo denominador, eu observei que esse pedaço 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a K é similar a esse aqui, só que aqui eu tenho o expoente K mais 1. Então, eu vou olhar para esses dois e vou colocar 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a K em evidência. Quando eu fizer isso, dessa parcela aqui me sobra o 1 e daquela parcela de lá me sobra 1 mais raiz de 5 sobre 2. E vou fazer o mesmo com essas duas aqui, colocando em evidência menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a K. Dessa parcela aqui me sobra o 1 aqui fica mais para fechar o sinal de menos aqui. Dessa parcela me sobra 1 menos raiz de 5 sobre 2. E isso, pelo que nos consta, é o F K mais 2. Bom, agora eu vou dar uma ajeitada nessa expressão aqui. Faltou o denominador. A gente não utiliza ele, então acabei esquecendo de colocar. Então eu disse que eu ia dar uma ajeitada aqui dentro desse parêntese. Se eu igualar os denominadores, eu vou ficar com 2 mais 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então 2 mais 1 dá 3. Então eu vou ajeitar aqui mesmo por falta de espaço no quadro. Isso vai ficar então 3 mais raiz de 5 sobre 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 2 e 1, 3. Então vai ficar 3 menos raiz de 5 sobre 2. E aí chegou o momento importante aqui da nossa demonstração. Para que eu possa afirmar que a fórmula proposta vale para fk mais 2, eu preciso muito que essa expressão seja, na verdade, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 2. Se essa expressão corresponder a 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 2, eu junto essas duas e fico com 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k mais 2, que é o primeiro pedaço do que eu realmente quero. E se eu conseguir provar que isso daqui corresponde a 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou poder juntar os dois aqui, mantendo a base e somando os expoentes. Aí isso vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a k mais 2. Então isso é algo que a gente faz no rascunho. Então nós vamos agora para o rascunho e verificar. Então viemos aqui para o rascunho e eu vou fazer essa conta torcendo para que isso aqui seja 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então vamos fazer essa conta aqui. O denominador vira 4, o desenvolvimento aqui fica quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo vai dar 2 raiz de 5 mais o quadrado do segundo que é 5. 5 mais 1, 6. Então eu fico com 6 mais 2 raiz de 5 sobre 4. Só que eu posso simplificar todo mundo ali por 2. E aí simplificando por 2 eu vou ter 3 mais raiz de 5 sobre 2 que era exatamente o que eu queria no primeiro pedaço da nossa conta. O outro pedaço era 1 menos raiz de 5 que vai provocar uma alteração aqui apenas que vai fazer com que esse mais vire menos e aqui fique 3 menos raiz de 5 sobre 2. Então isso de fato é o que eu precisava. Vamos voltar lá para a nossa conta. perceba então que nós mostramos lá no rascunho que 3 mais raiz de 5 sobre 2 aqui ó 3 mais raiz de 5 sobre 2 é na verdade 1 mais raiz de 5 sobre 2 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado e mostramos também que 3 menos raiz de 5 sobre 2 que é o que eu tenho aqui corresponde a 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Então vou trazer esse resultado para cá também. 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Portanto ao juntar esses dois eu fico com 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k mais 2 e aqui 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a k mais 2 o que mostra o que prova que a fórmula vale para o termo de posição k mais 2 desde que funcione para o k-ésimo e para o k mais 1 para os que ocupam as posições k e k mais 1 dessa forma a gente mostrou por indução finita que essa fórmula esquisitíssima que parecia improvável ela funciona de fato na construção da sequência de Fibonacci espero que você tenha gostado até a próxima